Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. O ATP 500 de Ali já tem grandes jogos na primeira rodada, confira a chave completa. O sorteio principal do ATP 500 em Ali, na Alemanha, foi anunciado neste sábado, com a presença de sete jogadores do top 20 do mundo, e uma série de primeiras rodadas promissoras. Destaque para os duelos entre Zverev e Bautista, Sonego e Kijios, Sinner e Gasquete, Corique e Bublique e Tim e Algera Liassi me apaixonei-me pelo tênis na épica final de Roland Garros 2001 entre Jennifer Capriati e Kinklijsters, e nunca abandonei uma modalidade que sempre me pareceu muito especial amor por jornalismo, e tênis. Entrei no bola amarela em 2008 antes mesmo de entrar na faculdade, e o lado nunca me abandonou. Trabalhei na Record, e desde 2018 você também pode falar comigo sobre a bolinha amarela na TV Esportiva Ouvir.